Não me sinto muito diferente do que estava há uns minutos atrás, porque a nomeação era muito óbvia para mim, sabia que uma parte aqui do grupo queria me nomear, e foi assim que aconteceu, eu percebi que eles iam combinar, elas iam combinar a nomeação, era expectável e, portanto, estou muito tranquilo. Consigo perceber, lá está, a Marilyn e outras pessoas como a Marilyn não percebem qual é a minha ideia de aqui estar, pensam que estamos aqui para criar conteúdo, ser engraçados, expor, de certa forma, ridículo e coisas similares, coisas que eu não vim fazer, portanto, eu percebo que elas não entendam a minha razão de estar aqui e que acham que eu não devia estar. A única coisa que vai acontecer diferente é que eu vou estar mais isolado, porque com as nomeações e com a minha salvação de Ricardo, que eu e Cris fizemos, vou conseguir ter quase toda a gente virada de costas para mim. Não me arrependo de ter salvo o Ricardo, porque eu faço aquilo em que acredito e o Ricardo tem muito valor aqui, apesar das diferenças que ele tem com pessoas que me eram muito próximas, que provavelmente vão deixar de ser. Prefiro assim, prefiro sofrer eu e fazer aquilo que acredito estar certo. Se inscreva.